Fala galera do E-Rede, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Ferdão Trincado e hoje eu vou falar pra vocês sobre 7 jogadores que infelizmente estão com coronavírus hoje em dia. Solta essa vinheta! Bom, pra começar aqui a gente tem que falar que o coronavírus, além de ter afetado a Itália, já está no mundo todo, paralisou o futebol mundial, já fiz um vídeo sobre isso. E o primeiro jogador da nossa lista é Rugani. Bom, Rugani é o primeiro jogador que teve coronavírus na Série A do Campeonato Italiano e ele atua pela Juventus, atua como zagueiro pela Juventus. Ele se sente assintomático e além disso ele está repousando num hotel, no centro de treinamento do clube, é isso mesmo. A Juventus tem um hotel dentro do seu próprio centro de treinamento. O nome do hotel é Jototel e ele está descansando lá com sua namorada. Número 2, Matuidi. Bom, Matuidi, ele também é outro jogador da Juventus que foi diagnosticado com coronavírus alguns dias depois do Rugani. E ele optou por não ficar no centro de treinamento. Ele está em casa descansando, ele está cumprindo isolamento em casa, na casa dele em Turim. E temos poucas informações sobre ele, então é isso. Ele também está assintomático, é isso. Número 3, Felaine. Felaine é um jogador que todos conhecem, ele atuou pelo Everton, pelo Manchester United por muito tempo. Ele era conhecido por sua cabeleira, mas que hoje não se aplica porque ele está careca. Ele foi o primeiro jogador da Superliga Chinesa a ser diagnosticado com coronavírus. E ele, bom, ele está descansando em casa, disse nas suas redes sociais que estava bem, postou uma foto ou outra, falando, ó, estou bem, está tudo tranquilo. Mas ele ainda está assintomático. Número 4, Hudson Odoi. Esse, para mim, é o caso mais importante aqui dessa lista, porque ele é um jogador que, na teoria, já está apurado. Ele é um garoto de 19 anos que atua como atacante no Chelsea da Inglaterra. E tivemos aí, há algumas semanas, a notícia de que ele estava com coronavírus. Quem acompanha o caso dele é o Frank Lampard, o ex-jogador e técnico do Chelsea. E ele deu uma entrevista ontem falando que o Hudson Odoi, teve contato com ele aí por todos esses dias, sofreu um pouco, não sofreu sintomas graves, sintomas graves, mas sofreu. Ele já estaria completamente recuperado e pronto a voltar aos treinos quando o futebol voltasse na Inglaterra. Não temos nenhuma informação confirmada pelo próprio jogador, mas é isso que temos até o momento. Número 5, Paulo de Bala. Temos de novo aí mais um jogador da Juventus. Até há alguma chance de ter acontecido algum caso isolado, algum contágio com alguém de fora com os jogadores da Juventus que possa ter ocasionado três jogadores da Juventus contraírem o vírus. Paulo de Bala é um cara que... Ele andou postando nas suas redes sociais ativamente coisas sobre o seu treino, na sua casa, com o seu namorado, durante essa época de isolamento. Além disso, ele também fez um desafio de camisetas, né? Em contrapartida com aquele desafio do papel higiênico, que eu também vou fazer um vídeo sobre. Bom, ele lá postou, epá, mostrou lá a coleção dele. Bom, enfim, isso não importa. Foi anunciado que ele estava com o vírus. Ele diz estar bem disso na internet, postou também uma foto. Esperamos por notícias de Bala. Número 6, Garay. Bom, muitos podem não conhecê-lo, mas ele é um cara já veterano também, né? É normal que as pessoas não conheçam. Ele jogou por muito tempo no Real Madrid e no Benfica. Não vou falar que fez história, mas teve passagens importantes. E ele está hoje no Valência. O Valência teve 35% do seu entrelenco e comissão técnica contaminados pelo coronavírus. E ele foi um dos. O Valência não quis divulgar quem era, mas ele foi lá nas suas redes sociais e falou ó, eu fui um dos diagnosticados, eu estou bem, está tudo certo comigo. E, bom, é isso. Ele está assintomático ainda, está em casa. Não temos mais notícias. Número 7, Paulo Maldini. Bom, um dos melhores zagueiros que o futebol italiano já viu, o ex-jogador Paulo Maldini, que é hoje diretor do Milan. Ele, junto com seu filho, foi diagnosticado com o vírus. Ele, diferente de outros casos dessa lista, ele está assintomático. Ele deu uma entrevista para uma revista italiana essa semana, no jornal, falando que ele sente fortes dores no peito, além de fortes dores no corpo, uma coisa que ele nunca havia sentido em sua vida, mesmo com uma gripe forte. Esperemos que ele melhore. Ele não está no grupo de risco ainda, mas ele é uma pessoa mais velha. E é isso, meus amigos. Nessa lista fizemos 7 jogadores que têm coronavírus. Há mais jogadores com coronavírus, como o Cutrone. Temos aí, não jogador, mas temos o técnico Marco Arteta. Temos o Gabiadini da Sampdoria. Mas são jogadores aí mais não desconhecidos, não são menos importantes. Mas são jogadores que vocês nunca ouviram, não ouviram tanto falar. Então nós deixamos um pouco de lado, mas fica aí nossa homenagem para eles. Muito obrigado por tudo. Curtam o vídeo. Deixem o seu comentário, obviamente. Se inscrevam no canal e ativem o sininho. Valeu!